Aqui nos Estados Unidos agora tem um carro que dirige sozinho, ele é tipo um Uber, só que você pede e não tem motorista, o carro dirige sozinho. Aqui na cidade de Phoenix a gente vai pedir um pra testar. Ó como ele vem, ele tá estacionou. Ele tá estacionado, ó tem a letra do seu nome em cima, LC. Ele tá aqui, não sabe nem como abrir a porta. Por dentro, é um Jaguar, daí fica ali o nome, daí aqui aparece o nome, aparece pra onde a gente tá indo. Tô apaixonada, o carro é muito lindo. A gente vai começar a ride. Meu Deus do céu, eita como dirigir. Aí tá pitando pra gente botar o cinto. Também sentindo uma montanha hoje. Parado aqui, ó. Dirigido. Pros passageiros. Pelo próprio carro. Eita que é rápido. E fica escrito, ó, a hora que a gente vai sair. O turista. Aí, chegamos. Olha, ele tá estacionando. Gente, eu fiquei apaixonada. É isso. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau.